O Tribunal Superior Eleitoral proíbe Bolsonaro de usar qualquer movimento do 7 de setembro em seus programas eleitorais. Tribunal Superior Eleitoral proíbe Bolsonaro de usar qualquer imagem de sua viagem a Londres no seu horário político gratuito. Vou te contar. Daqui a pouco o Tribunal Superior Eleitoral proíbe Bolsonaro de aparecer no seu horário político gratuito. E tem a maior ainda. Sabe aquela esponjinha? Passou pra ela? Não? Depois então, depois, depois. Agora as meninas, 5h30 da manhã, tá no ar! Então, pois é, tava falando da esponjinha, né? Olha só o que vai acontecer agora. Quem tiver essa buchinha aí em casa, tá vendo a imagem aí? É bolsonarista. É! Tem esposa que já tá querendo falar com o marido pra tirar essa esponjinha de casa. Meu Deus do céu! Aonde vai parar essa campanha eleitoral, hein? Salve eu, salve tu e salve se quem puder! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Metro! Metro! Bom dia, amigos da Metropolitana! Bom dia, gente querida de todo o meu Brasil! Na Metropolitana! Bom dia! As primeiras informações do dia! Primeiras notícias! Você está na Metropolitana! Primeiras notícias! Oi, muito bom dia, muito bom dia! Como estão todos por aí? Estamos aqui começando. Oi, vamos começar pelas mulheres. Bom dia, Amanda Reis! Oi, Silvio! Muito bom dia, terçamos! E hoje, Silvio, é data comemorativa de quatro coisinhas aqui que parecem aqui pra mim. Hoje é o dia da revolução. Na verdade, é o dia do gaúcho, né? Dia do gaúcho. Que eu não sei falar essa palavra aqui. Ah, revolução farropilha. Da farropilha, isso. Isso, dia da revolução farropilha. Hoje também é o dia do engenheiro químico. Dia do funcionário municipal. E também, Silvio... É o dia da bateria! E o dia do baterista! E do baterista! Muito bem, parabéns! Ó! Nossa vida! Rock and roll! Não é mole, não! Parabéns, bateristas e bateria! Muito bem! E não é fácil. Todo mundo acha que tocar a bateria é só pegar aquele pauzinho e sair batendo. Não é, não. Não é, não. É difícil. É difícil. São os chamados ritmistas. Precisa estudar ritmos. Então, tá aí. Parabéns para todos os bateristas. A hora oficial da cidade pra ninguém perder a hora. Na Metropolitana, 5h37. O seu dia começa aqui! Metropolitana! E muito bom dia agora, meu amigo Lúcio Varejão. Bom dia, Silvio Sanzoni. Bom dia, colegas da bancada. Bom dia, queridos ouvintes. Bom demais estar aqui com vocês pra mais esse dia de trabalho. Hoje, dia 20 de setembro de 2022. E são 5h30 e 8 minutos. Muito bem! Parabéns, parabéns! Estamos aqui nós todos juntos reunidos, prontos para apresentação. E você, e você deste lado... Destilado é... Destilado mesmo? Destilado. Destilado é só sábado. Você é o uísque. Não é fermentado. É um destilado. Destilado. Tá certo? E você, destilado, já pode participar. O nosso celular está pronto para receber a sua mensagem. WhatsApp 9-9147-0620. WhatsApp Metropolitana. É, o celular da Metropolitana já está pronto. Você pode mandar a sua mensagem. Já tem uma aqui? Essa está escrita, né? Ou tem o áudio? Deixa eu ver. Vamos lá. Tem um áudio aqui. Não, não. Aqui, a de cima. Passa para o quê? O que é isso aí? Passa para o petista aí preencher. Como é que é? Formulário... Formulário de mimimi. Formulário de mimimi. Aí depois... Ah, isso aí cumprir. Depois nós vamos ver. Depois nós vamos ver isso aí. Vamos agora à Brasília falar com Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, na Metropolitana, é um oferecimento. Novo lançamento da construtora Araújo Simão. Edifício Waiká. Prédio mais moderno, tecnológico e sustentável de Taubaté. Bom dia. Outro dia eu comentei aqui a estranheza de não se declararem impedidos por suspeitos. É uma questão de mulher de César, que não basta ser honesta, tem que parecer ser honesta. Que os ministros que liberaram Lula da prisão, que votaram naquele 8 a 3 no Supremo, se declarassem impedidos. E os ministros, exatamente, os três do Supremo que estão na justiça eleitoral presidindo, dirigindo essa eleição, Carmel Lúcia, Lewandowski como vice do TSE e Moraes como presidente do TSE, estão lá. Primeiro soltaram Lula e agora estão presidindo uma eleição de que Lula é participante. E tem um agravante ainda. Alexandre de Moraes foi secretário do vice de Lula, quando o vice de Lula era governador de São Paulo, Alckmin. Então é muito vínculo para o juiz não dizer assim, olha, tem muito vínculo, eu não posso estar nesse caso. Isso é a coisa mais óbvia que existe na justiça do mundo inteiro. É uma questão de princípio, questão de ética. Mas, enfim, aqui no Brasil está diferente. Aliás, o candidato Lula não está acreditando nas pesquisas, porque ontem convocou reforço. Convocou ex-candidatos à presidência da República para uma reunião. Foi Boulos, Luciana Genro, Cristóvão, Marina, Haddad, um filho de João Goulart e até Henrique Meirelles, pedindo o apoio deles. Fica aqui o registro. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro fala hoje na ONU, abrindo a Assembleia Geral da ONU, depois de ter estado nos funerais da rainha, onde o brilho foi da elegância, da classe, da postura da nossa primeira-dama, que brilhou representando o Brasil. Aliás, uma das candidatas à presidência da República, a senadora Soraya, pediu ontem ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, para proibir mostrar as imagens de Londres. Eu fico imaginando assim, né, passando, recebo, equivale a dizer, Michele estava linda demais, elegante demais, com classe demais, não mostra, por favor. Parece que é uma coisa assim. Agora vejam só que divertido. A gente vê num grande jornal, que tem um instituto de verificação, que aliás se chama Verifica, e o jornal está noticiando terremoto na costa do Pacífico do México. E o jornal informa que chegou a ser emitido um alarme de tsunami na capital, Cidade do México. Não passou pela verificação, né, porque a Cidade do México fica a 280 quilômetros do litoral mais próximo, no Pacífico, e a 2.240 metros de altitude, acima do nível do mar. Meu Deus, um tsunami desse, incrível. Bom, e para encerrar, a partir de hoje está em vigor mais a terceira redução no preço do diesel, estava precisando, né, 30 centavos a menos, baixou 5,8%. Gasolina, como se sabe, nas últimas 12 semanas, várias reduções, totalizando 33%, um terço. Excelentes notícias. A inflação cada vez mais reduzida a expectativa, agora está em 6%. A nossa inflação está mais baixa que a dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da região do euro. De Brasília, Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, na Metropolitana, é um oferecimento, novo lançamento da construtora Araújo Simão. Edifício Waika, prédio mais moderno, tecnológico e sustentável de Taubaté. É, o brasileiro tem mania de querer jogar tudo para baixo, de fazer as coisas todas de maneira pejorativa, nada do que a gente faz presta, nada do que a gente tem, tem valor, nada do que a gente faz aqui é bom, tudo que se faz lá fora é melhor do que a gente faz aqui. E a gente precisa perder essa mania. A gente precisa perder essa mania. Nós precisamos nos orgulharmos de ser brasileiros. Nós precisamos nos orgulhar de viver no país que nós vivemos. Gente, quando você sai lá fora, que você começa a observar as coisas, e você volta aqui, é que você fala, puxa vida, como o meu país é lindo, como o meu país é maravilhoso, como o meu país é abençoado por Deus. Os caras lá fora estão passando um perrengue com o combustível e a nossa gasolina caindo de preço. E hoje, hoje, diminui o valor do óleo diesel. Cai o preço do óleo diesel, não é, Bianca? Isso, o diesel vai cair. Está saindo aí? Está, vai lá. 5,8%. 5,8% começa a cair. O óleo diesel anunciou a Petrobras. É, então, é o que estava faltando, esse óleo diesel aí, porque esse óleo diesel mexe na cadeia produtiva em todo canto. Então, outra coisa, a inflação brasileira hoje é menor que a inflação nos países europeus. Algum dia da sua vida você imaginou um negócio desse? Algum dia da sua vida você imaginou a inflação brasileira ser igual dos Estados Unidos? Mas era inimaginável para todo mundo. E o brasileiro acha isso horrível. O brasileiro está achando isso ruim por causa de uma eleição. Gente, a eleição vai acabar agora. E nós continuamos aqui. O Brasil é uma coisa centenária, milenar. Não, nós estamos achando ruim por causa de uma besteira de uma eleição. Gente, isso está ficando feio. Quando nós destruímos o país, nós acabamos nos autodestruindo para votar nesse ou naquela pessoa, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Assim não tem jeito. Então, por exemplo, quer ver outro exemplo? Um exemplo bizarro. Um exemplo bobo. A dona Michele Bolsonaro vai lá em Londres, tem uma elegância, uma beleza que é elogiada por todos no mundo inteiro. O marido é uma coisa feia, mas ela é bonita. Olha aí, uma elegância, uma postura. Ela estava numa finesse. Não, uma finesse a toda prova. Discreta. Sim. E todo mundo já começa. Não, mas levou o maquiador. Isso é uma aberração. Não, porque ela pagou não sei quantos mil reais no vestido. Isso é uma aberração. Gente, ela está representando o país, o Brasil. Ela tem que estar impecável. Exatamente, ela está representando a nossa imagem. Você queria que ela chegasse lá de sandália havaiana? E bermuda? Ó, o que você quer? Você já viu o avião que viaja o presidente dos Estados Unidos, o presidente da França? É agora a Michele Bolsonaro tem que chegar lá de sandália havaiana? Ah, gente. Nós temos que fazer tudo pelo lado do pobre, do rasgado, do escroto, do esfarrapado. Ah, para. Onde nós vamos parar? Vamos para o comercial, voltamos já. Amigos da Metropolitana, é... Vamos para o WhatsApp, né? Vamos para o WhatsApp da Metropolitana agora! 9, 9147, 0620, o WhatsApp Metropolitana! É, bom dia. Sempre, bom dia, toda avancada. Sai, Metropolitana. Está para eu, Guarantina, está... Pois é, senhor, estou ouvindo, né? A esquerda está proibindo o Bolsonaro de tudo. Daqui a pouco ele está proibindo a Europa de dormir. É, mas eles estão com medo dessa despreza aí, né? É, o que está acontecendo é o seguinte. O ministro Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski são presidentes eleitos e vice do Tribunal Superior Eleitoral. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral se reuniu em sessão administrativa, no dia 14, para eleger, por meio de voto secreto, os próximos presidentes e vice da Corte. Na eleição, conduzida pelo ministro Edson Fachin, foram eleitos os ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. E eles deverão presidir as eleições no Brasil. Vamos continuar. Bom dia, Silvio. Bom dia a todos da Metropolitana aí. Aqui é o Jeffrey de Taubaté, bolsonarista declarado. Estavam vindo aí na concorrência aí, que um esquerdista reclamando que o Bolsonaro acenou para a França e falou com os seus eleitores lá na Inglaterra. É engraçado, né? Se o cara não fala nada, o cara é arrogante. Olha lá, não falou nada com os seus eleitores. Mas o cara fala, o cara está fazendo propaganda política. Meu, eu acho que o Bolsonaro tem que andar com o WhatsApp de alguns esquerdistas aí. Na hora que ele for agir, ele vai mandar mensagem antes. O que eu devo fazer? Está difícil, hein? Falou, gente. Ele está pedalando e... Ele está pedalando. Vai lá, meu filho. Pedala, pedala. Vamos lá, outro, outro. Bom dia, Silvio. Tudo bem com o senhor? Porque o Bolsonaro não abaixou a gasolina, não abaixou a inflação há um ano atrás. E na véspera da eleição, faltando 15 dias para a eleição, ele abaixa. O povo não é bobo, não. O meu amigo, o povo não é bobo, não. Você não sabe de que houve uma guerra. Você não sabe o problema que o mundo atravessa. Não somos nós. O mundo está atravessando. Eu não mostrei aqui para você o preço da gasolina na Europa. Eu trouxe uma nota fiscal, mostrei, exibi aqui. Ô, querido, que planeta você vive? Não vou nem falar país. Que planeta você vive? Hein? Não somos nós que estamos atravessando. O Bolsonaro não mexe no preço da gasolina porque ela é controlada por um cartel. Por um cartel. Entenda isso. Eu pergunto a você. Por que a Inglaterra não abaixa o preço do combustível lá? Que eles estão sofrendo muito mais do que nós. Por que eles estão sofrendo mais do que nós? Aonde? O quê? A gasolina custa nove. Se você jogar para o dinheiro nacional, ela custa nove reais. Só que eles recebem em liras. Pera, pera, pera. Tá bom. O que sabe quanto custa? Vamos falar depois. Com uma hora de trabalho lá, o cara compra seis litros de combustível. Com uma hora de trabalho aqui, a gente compra um. Não se iluda com isso. Eu mostrei aqui para vocês. Não fala tanta besteira, Lúcio. Lá você foi. Você não pode entrar nessa retórica. Você não foi lá. Você não pode falar que você fica lendo. Eu vou continuar no começo do programa. Você fica lendo. Eu estou aqui no começo do programa. Você fica lendo. Fique à vontade aí. A Folha e o All só falam a coisa. Agora, vai lá. Vai lá e conversa com o povo lá. Daqui a pouco eu vou... Eu vou falar uma receita de bolo aqui. Cortaram a alimentação das crianças na escola na Espanha. Eu vou falar de uma receita de bolo aqui. Agora, eu trouxe essa notícia. Você ouviu essa notícia que eu falei? É mentira? É fake news? Eu vou falar aqui. Agora, por que que cortaram a alimentação das crianças na escola? Por quê? Eu vou... Porque eles estão nadando no dinheiro, Lúcio. Hoje nós estamos aqui com bolo de cenoura. Ah, Lúcio, sabe o que acontece? Você só quer acreditar. Não acreditar, Silvio. Naquilo que o Lula fala. Que Lula? É, você só acredita naquilo que os anteriores disseram. Que Lula, que Lula, que Lula, que Lula, esses dois enterraram o país. Lula enterrou o país e esse aí tá pondo a pá de calo em cima. E você quer levar o país pra onde? Esse tá pondo a pá de calo em cima. Você quer levar o país pra onde? Agora, é fácil, esse passapanismo, você entendeu? Fique no passapanismo, vamos deixar. Eu vou falar de receitas de bolo aqui e amenidades, que é isso que precisa. Você fala, fala, não fala, só que você não apresenta uma solução. Nós estamos vivendo uma maravilha. O país está maravilhoso. Nunca esteve tão bem. Nunca esteve bem. Vou trocar meu carro essa semana. Tá maravilhoso. O país está maravilhoso. Eu nunca vi. Você fala, 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 só que não apresenta uma solução. O que que vamos fazer? Nós estamos caminhando e caminhando há 16 anos, 18 anos, pra lugares errados. O caminho está errado. A retórica do PT tá errada. A retórica do atual presidente está errada. O Brasil não está investindo em educação da forma que precisava investir. Infelizmente, se hoje nós temos aí essa quantidade de meninas grávidas, se a gente tem um país passando falta de mão de obra especializada, é porque o rumo da educação tá errado. Os investimentos estão errados. Continuam fazendo paternalismo e distribuindo dinheiro público de graça pro povo. Isso aí tá tudo errado. Os preços dos supermercados estão uma loucura. Preços do remédio estão uma loucura. O país tá endividado. Nós estamos no celeiro do mundo. Não, não, não. O país de pessoas passam fome. Não, não, não. O país não tá endividado. Você já mentiu. Não tá endividado. Quem falou pra você? Tá. Quem falou pra você? Eu vou pegar a dívida pública pra você aqui. Quem falou? Não, dívida pública. É a evolução da dívida pública. Espera, dívida pública é uma coisa. O país endividado é outra. Ele confunde dívida pública com endividamento do país. Dívida pública, ô Lúcio, é o que o país gasta em infraestrutura e empreendimento. O país endividado lá fora é outra coisa. Ah, nós estamos vivendo a maravilha, nós estamos tão bem que eu vou falar de uma receita que eu fiz agora, maravilhosa, eu mudei minha alimentação. Deixa eu falar, você não pode ser cínico com as pessoas. Mas tá merecendo, esse cinismo tá merecendo. Você é formador de opinião, então você tem que dizer... Eu não vou defender nem Lula e nem Bolsonaro, então eu não posso nem dar palpite nesse trem aqui. Querido, você tem que dar uma saída. O povo quer uma orientação. Você fala assim, o Lula não presta, tá certo? Nós estamos sem Lula há um tempão. Se eu falar, Silvio, é inadmissível... Sabe como é que você tá fazendo? Você é o general de um exército e você fala assim, gente, vamos nos retirar. Todo mundo pra casa. É isso que faz um general de um exército? Eu não vou apoiar que o Brasil continue nessa condição que ele está. Mas aí o que nós vamos fazer? Vamos ficar tudo dentro de casa. Nós temos uma série de pessoas que... Na realidade, Silvio, até dentro do meu ciclo de amizade, dentro do meu ciclo de amizade, são todos eles a favor do governo atual. O meu ciclo de amizade, o meu ciclo de amizade acha que o Brasil está maravilhoso. Eu tenho que concordar porque pra mim tá bom. Eu falar que pra mim tá ruim seria uma ingratidão muito grande. Minhas empresas estão andando muito bem. Você entendeu? Agora nós temos que ter um olhar social. O Brasil está errado e a forma como o Brasil está sendo conduzida continua errada. Eu não acho porque está havendo uma correção. O preço da gasolina não abaixou? E foi em época eleitoral o ouvinte tem plena razão. Mas espera um pouquinho. Quem falou que eu... Plena razão. E ela vai aumentar depois? É isso? O ouvinte tá... Ué, é só... Só tira uma coisa. O ICMS, a lei que tira o ICMS da gasolina... Não, não, não. Mas ela não tá abaixou por causa disso. Não, ela não abaixou por causa disso. Só vale até dezembro. Ela não abaixou por causa disso. Ela tá abaixando por causa da Petrobras. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, Lúcio. Então, mas aí que tá. Você só quer acreditar. A lei do ICMS só vale até dezembro, tá ouvinte? Você acha que depois não vão continuar com essa lei fora, Lúcio? Ela só... E por que foi votada até dezembro? Por que não fizeram... Lei de responsabilidade fiscal, Lúcio? Ninguém pode administrar pelo próximo governo. Eu acho que pode. Não, senhor. Não, não, não. Quem tem o direito... Pelo amor de Deus. Quem tem o direito de fazer isso? Chama-se plano plurianual. Não, não. Não, 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 não. Não, senhor. Não, não, não. Tá maravilhoso. O Congresso não fez. Vamos falar do meu bolo de aveia? Não, não, não. Você... Tá maravilhoso. Você tem um pensamento, só que você não fala. Você é aquele general que fala assim, soldados, todo mundo pra casa e abandona a guerra. É isso que você quer fazer? Eu vou falar com você. Fala pra nós qual é a saída, Lúcio. Nós temos uma série de equívocos administrativos. Eu sei, mas fala qual é a saída. Você não fala. Investir em educação. Muito bem. Investir em trabalho. Isso. Parar com paternalismo e dar dinheiro de graça pro povo, pro povo pra trabalhar. Certo? Certo. Nós tínhamos que parar com os altos salários dentro do Congresso. Nós tínhamos que parar com os altos salários dentro do STF. Nós tínhamos que parar com o sujeito entrar lá dentro do STF e ficar o resto da vida. Nós tínhamos que parar com uma série de coisas. E qual é o candidato que tá prometendo isso? Silvio, nenhum. O cara que prometeu isso. O cara que prometeu. E aí fala pra mim, em quem que eu voto? O cara que prometeu austeridade não consegue nem espaço político dentro do Brasil. Muito bem. Então, em quem que eu voto? Sei lá. No meu bolo de cenoura. Ele vai, 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 vai e não chega no fim. Lúcio. Nós estamos numa sinuca de bico. Não, eu não tô... Agora, dizer que... Desculpa. Realmente, ela estava muito bonita. Muito bonita. Mas dizer que isso representa a mulher brasileira... Não? Não representa a mulher brasileira. Não representa a mulher brasileira. A mulher brasileira não tem condição de andar com o maquiador de cima pra baixo e nem de comprar roupas do... Mas ninguém falou isso aqui. Então, não representa. Representa, representa sim. Uma falsidade. Se ela chega lá... Se ela chega lá de São Dali, Havaiana... A mulher brasileira sai do serviço e vai arrumar a casa dela. A mulher brasileira enfrenta problema de supermercado. A mulher brasileira tem que reagir aos preços altos de tudo. Mas isso em todo lugar do mundo. Essa é a mulher brasileira. Mas isso em todo lugar do mundo, em todo lugar. Eu vou trazer um vídeo pra você da mulher espanhola, da mulher portuguesa. Você não sai daqui, você não gosta de comparações. Então, você acha que lá fora, a mulher espanhola, por exemplo... Eu viajo menos do que você. Como é que vive a mulher espanhola? Como é que vive? Mas não representa. Isso aí não representa. Mas como é que você quer que ela chegasse lá, de sandalinha havaiana? Não, Silvio. Como? Não, Silvio. Então, como? A austeridade de Sara Kubitschek, a austeridade de Ruth Cardoso... Lúcio, sabe a austeridade de quem? De Dona Leopoldina, né? De Dona Leopoldina, Nossa Senhora. Ai, meu Deus, esse Lúcio, eu vou te contar. Ele fala, fala, fala. Qual é a solução dele? Não dá. Nenhuma. Não fala qual é a solução. O que nós vamos fazer? Pelo que eu sei que o Lúcio vai fazer, é o seguinte. Não vamos votar em ninguém. Não vamos ter eleição. E vamos todo mundo... O Adão Machado falou aqui, tem que cortar o microfone do Lúcio, afinal quem manda aí é o Silvio. Parabéns. Mas eu também acho, mas... Não, eu acho que um dia o Lúcio vai chegar e falar assim... O Mário Sérgio falou, fora Lúcio, seu comentário não nos agrada. Tá ótimo. Então, eu já tô falando aqui, eu vou passar a falar de receita de bolo. Você entendeu? Aí o Domingos Galéia tá dizendo, é isso aí, Lúcio. Pra cima do Silvio. Bem, meus amigos da Metropolitana, seis horas da manhã. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você. Muita música e alegria no seu coração. A Metropolitana, todo dia com você. Tenha um bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Metropolitana. Bom dia, bom dia, meus amigos da Metropolitana. Metropolitana, pontualmente seis horas e quatro minutos. Um pouquinho atrasado, em virtude da calorada discussão. Mas, meu amigo, acredite no seu país. Continue. Nunca, nunca desista do seu país. Eu conversei com vários brasileiros que estão trabalhando em Portugal. Eles estão bem, porque lá o país, a diferença deles lá pro nosso é o seguinte. Eles estão apertados que nem nós. Só que lá, já falei isso aqui, volto a repetir. Eles têm uma situação mais confortável de vida. Eles têm uma rede de transporte coletivo maravilhosa. Metrô, trem, ônibus pra todo lado. O trânsito deles é muito mais confortável, porque eles têm muitas avenidas, muitos viadutos. As estradas são maravilhosas. As estradas não são congestionadas como as nossas. Agora, horário de rush é horário de rush em qualquer lugar do mundo. Vamos deixar isso bem claro. Se você pegar uma cidadezinha pequenininha na Itália, horário de rush é horário de rush. Mas, fora isso, eles têm um padrão de vida mais confortável que o nosso. Porque, gente, faz um cálculo aqui comigo. Essa sem-vergonha dessa CCR Nova Dutra pegou a concessão da Nova Dutra por 30 anos. O que que ela fez? O que que ela fez, essa CCR Nova Dutra? Nada. Nada. Você sai de São Paulo pra ir pro Rio de Janeiro, você não sabe quanto tempo você vai levar de viagem. Você não é capaz de falar quanto tempo você vai levar de viagem. Olha essa Serra das Araras aí, o que os caminhoneiros, o que os motoristas de ônibus, de automóvel sofrem pra descer essa Serra das Araras. Isso é uma vergonha. Se você falar lá fora que existe no Brasil a Serra das Araras, os caras falam, não, não acredito, isso aí é ponto turístico. Porque, na Europa, isso é ponto turístico. Nos Estados Unidos, é um ponto turístico. Não é uma rodovia. Então, gente, tem certas coisas que o Brasil realmente precisa melhorar. É uma vergonha. E isso acaba influindo, gente, no preço daquilo que chega ao supermercado. É. Aquilo que chega ao supermercado acaba influindo. Pensa que não, mas é uma verdade. O que que nós vamos fazer, Amanda? Depois dessa discussão, quer chamar o padre antes? Não, vamos chamar a moça do tempo? Vamos. Vamos chamar a moça do tempo, é a Amanda Reis. Parece que vem chuva por aí, vamos lá. No Primeiras Notícias. O tempo e a temperatura. Oferecimento Topo H. A empresa perfeita para quem vai construir. Um excelente dia a todos que nos acompanham aqui pela rede metropolitana. E venham trazendo as informações do tempo para hoje. Em Campos Jordão e Santo Antônio do Pinhal, a nossa Serra da Mantiqueira, as temperaturas irão ficar entre 9 e 21 graus. Sol e aumento de nuvens na parte da manhã e chuva na parte da tarde e da noite. Em Tabaté, Tremendé e Pindamonhangaba, o sol pode aparecer entre algumas nuvens na parte da manhã, mas terá chuva na parte da tarde e da noite. E as temperaturas irão ficar entre 14 e 27 graus. Já no nosso litoral norte, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilha Bela, variação de temperaturas entre 15 e 28 graus. Sol entre muitas nuvens e chuva na parte da tarde e da noite. E para finalizar, Guaratinguetá, Aparecida, Lorena e Cruzeiro, sol entre algumas nuvens na parte da manhã e possibilidades de chuva na parte da tarde e da noite em pontos isolados das cidades. As temperaturas variam entre 14 e 28 graus. As informações são do Climatempo e para mais informações, acessem o nosso site www.redemetropolitana.com.br. Esse tempo e temperatura foi um oferecimento de Topo H Engenharia, a empresa para quem vai construir. Vai construir ou empreender? Topo H Engenharia, a empresa perfeita para você que quer segurança e agilidade na hora de empreender e colocar em prática o seu projeto. Voltada para a área de topografia e projetos, desde o levantamento topográfico até a demarcação e acompanhamento de obra civil e de infraestrutura. Trabalhamos com georreferenciamento de imóvel rural e regularização do CAR. Telefone 34268017, Watt 997510342 ou pelo site topohengenharia.com.br. Obrigado, Amanda Reis, pelas suas informações. O WhatsApp, não preciso falar, que está pegando fogo, as redes sociais aí tudo. Xingam o Silvio, xingam o Lúcio, até a Amanda está apanhando. Mas, por isso, vamos rezar primeiro. Vamos rezar? Teve um ouvinte que colocou aí. Eles briga, 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 agora vamos rezar. Ai, povo... Depois do padre, aí nós vamos continuar nesse momento angelical. Não, mas eu vou falar... Silvio, eu descobri uma maneira de substituir o pão. Não, eu vou falar com você, sensacional. Eu faço um pãozinho com aveia, banana, aveia e dois ovos, porque eu não estou comendo pão. É bom, bota uma canelinha, fica uma delícia. Isso, eu não estou comendo pão, faz parte do meu emagrecimento aqui, eu não estou mais comendo pão. Então, eu substituí o pão pelo dois ovos, aveia, banana amassada, põe na frigideira e vira um pãozinho. É bom. Muito gostoso, bom demais. Depois que eu faço minha uma hora e meia de academia, eu como... Passo uma ricotinha. Uma ricota. Lúcio Varejão também é... É cultura. Culinária, culinária, culinária. Esse povo sabe, quando eu cismo de cozinhar, eles assistem meus programas aí, eu cozinhar, né? Então, vamos rezar? Vamos rezar. Que o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo abençoe você, querido ouvinte da rádio e TV Metropolitana. Quem vos cumprimenta nesta manhã, de terça-feira, é o Padre Ailton Medeiros, da Igreja do Rancho do Padre. Com toda a fé do seu coração, prepare um copo com água, daqui a pouquinho, a bênção da água. Nós vamos ouvir um testemunho de uma pessoa que recebeu o milagre do bom Jesus. A senhora conte a graça que recebeu. Eu tinha uma enfermidade no meu dedo do pé e ele já estava até ficando assim, morto. Quando eu fui pegando a pasta de figo e toda semana e todos os dias eu passava e comia um pouquinho da pasta, graças a Deus, esses dedos estão curados, não dói. Glórias a Jesus. O nome da senhora e o bairro que a senhora mora? Sueli do São Gonçalo. Senhor dos Passos, Passos, Milagres, o Senhor dos Passos tem operado na paróquia das Santas Missões. E amanhã, em Guaratinguetá, não será diferente. Você que vem sofrendo com doenças nas pernas ou nos pés, dores constantes, feridas que não cicatrizam, alergias, artrite, artrose, osteoporose, você que precisa fazer a amputação de um pé, de uma perna ou até mesmo de um dedo, participe. Vamos rezar por você e o bom Jesus vai te abençoar. Leve na igreja um par de meias para serem abençoados. Comece também a novena de Nossa Senhora, desatadora dos nós e o milagre vai acontecer. Nesta quarta-feira, em Guaratinguetá, às nove da manhã e às sete e meia da noite. Anote o endereço. Rua Sílvio Gonçalves Dias, cento e quarenta e sete. Rua Sílvio Gonçalves Dias, um quatro sete, no Campo do Galvão. Esta rua fica em frente à loja de material de construção do Zezinho. É a rua do Alto Posto Dipe, express em Guaratinguetá. Nove da manhã e sete e meia da noite, nesta quarta-feira. Jesus espera por você. Vamos agora rezar. Senhor Deus e nosso Pai, nesta hora bendita e sagrada de oração, abençoe em nome de Jesus cada pessoa que reza comigo, cada lar e família, Pai. Santifica a água para que seja um remédio para esta pessoa, para a cura do corpo, da alma e do espírito. Guie aos passos desta pessoa os caminhos a toda verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba desta água e dê para toda a sua família tomar. Glórias a Deus, nós chegamos ao final desses minutos de fé. Chegando novamente o Silvio Sanzoni e toda a sua equipe. E até amanhã nas santas missas em Guaratinguetá. Eu quero agora, de cara, de cara, colocar o comentário de um ouvinte extremamente mal informado que quer dar palpite. Depois você me dá um... Ah, eu sei quem é, o Luiz Henrique. Ô Luiz Henrique, acabei de chegar de lá e você vem me falar isso. Põe ele, põe ele no ar aí. É, Silvio, realmente o Londrino está muito mal, tá? Nossa, eu imagino como eles estão se sacrificando para pagar 10 reais no litro de gasolina, sendo que o salário mínimo lá é 1.500 euros. Dá 12 pau por mês. Nossa, como deve estar ruim para o Londrino. Deve estar todo mundo querendo vir para o Brasil. Se tem que pôr um avião lá em Londres, falando que vai trazer para o Brasil, vai todo mundo encher de inglês para vir para cá. Você também está ficando cínico, cara. Gente, você fala... Ah, o salário lá é 1.500 euros. 1.500 euros para eles não é nada. Não é nada. Só para você ter uma comparação, seu Luiz Henrique, é impossível você pedir qualquer refeição que tenha carne. Porque é um absurdo de caro. É um absurdo de caro. Você pede uma refeição que tenha carne, você já vai gastar 50 euros. Você viu o que eu falei? 50 euros. Você pede qualquer refeição que não tenha carne, você gasta 50 euros para duas pessoas. Então, tudo é relativo. Você sabe quanto custa o aluguel de uma residência de dois quartos na Europa? Para você falar o que você está falando, Luiz Henrique? Luiz Henrique, você está com razão. Você está com razão. A gasolina... A hora trabalhada é 9,18. O salário mínimo lá é 1.615. Eu amanhã... Eu amanhã... Eu vou pôr no ar aqui ainda... Nós estamos falando do comparativo combustível. Pera, pera um pouquinho. Combustível. Eu posso terminar, coração? Pode. Combustível é de graça. Eu vou colocar no ar aqui uma pessoa que vive lá há muitos anos, está certo? O Luciano, meu amigo. E ele vai falar para você e para o Lúcio e para o Luiz Inácio Lula da Silva como é viver num país chamado Itália, que está lá, está na zona do euro também. Ele vai explicar para você quanto é que é a prestação da casa própria, como é que é tocar um negócio lá, um comércio, né, Amanda, na Itália, que vocês acham que... Ah, chegou lá, ficou bilhardário. Volto a repetir. Vive-se bem. Vive-se de maneira confortável. Mas não imagine que você vai ficar rico do dia para a noite. Não imagine, não. Porque o que o Luciano rala, né? O que ele rala não é mole. E se bobear, vai para o vinagre. É, agora, sabe, daqui o brasileiro é aquela mania. Nada nosso presta. Nada aqui vale. Tudo que é de lá fora é bom. Aqui não vale nada. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, carinhoso. Mário Sérgio. Silvio, você representa o povo brasileiro. Você vai acabar perdendo audiência por causa dos comentários do Lúcio. Vai começar por mim. Mário, deixa eu falar com você, querido. É, essa posição minha, você entendeu? Essa posição minha de crítica, ela não é para denegrir a imagem do Brasil. Ao contrário, eu sou uma pessoa que valoriza muito tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Eu valorizo. E vivo dizendo isso. Nós estamos no país, no melhor país do mundo. Nós estamos no celeiro de alimentação do mundo. Certo ou errado, Silvio? Tá certo. Nós estamos no celeiro de alimentação do mundo. Você entendeu? Nós não podemos, a gente não pode, Mário, simplesmente aprovar tudo que está acontecendo. Porque está bom para mim, está bom para você, está bom para o Silvio. Falar que está ruim, não está. Você entendeu? Está bom. Mas nós estamos com problemas estruturais no Brasil que precisam ser revistos, querido. Nós temos que abrir os olhos para os problemas estruturais que o país está passando. E o momento é um momento de reflexão, nós estamos na porta da eleição. E eu vou falar com você, pode ter qualquer presidente que sentar lá em cima, qualquer um. Se a gente não prestar atenção nesse momento agora e não colocar uma Câmara de Deputados, uma Assembleia Legislativa, se a gente não colocar senadores que tenham visão social e olhar para esse país, nós não vamos resolver o problema nunca. Porque nada, nada passa se não for através de lei. Você entendeu? Exato. Vamos para o comercial? Vamos para o comercial? Porque saco vazio não para em pé. E está todo mundo criticando aí a dona Michele Bolsonaro, que chegou lá muito elegante, muito linda, muito maravilhosa. E não tinha outra maneira a não ser essa. Eu vou explicar para vocês por quê. Está aí a foto dela, muito elegante, muito bonita. E vocês vão entender, numa outra foto que eu vou mostrar, depois dos comerciais, por que que tinha que ser desse jeito. Só ligar aqui, tem neguinho que não aguenta não, capota na hora. Mas, gente, vamos desanuviar um pouquinho, falar um assunto fofoca, fofoca, bafão, bafão. Vocês se lembram da Camila? A Camila hoje é a atual rainha consorte. Por que que se chama rainha consorte? Porque ela não tem azar. Essa é boa, essa é boa. A rainha consorte. Não, e vou falar. Ela passou com o Príncipe Charles. É consorte mesmo. E é sorte mesmo. E vai falar com sorte. Com sorte, porque ele era casado com a Lady Di. É. Largou a Lady Di para ficar com ela. É sorte. É sorte, é sorte. Porque beleza não tem. Então, deixa eu explicar para vocês, gente. É uma história de amor muito bonita e conturbada. Eles começaram um namoro já na época escolar. Um flertezinho de criança, você entendeu? Mas daí desenvolveu uma amizade. Ela casou com uma outra pessoa. Ele casou com uma outra moça. Mas continuou aquele ti-ti-ti. Continuou. E havia, inclusive, uma... Uma... Como direi? Uma... Uma ferra. Uma ferra. Exato. Lá vem as fofocas de Silvio. É. Entendeu? Uma fofoca... Nunca... Por dentro da corte inglesa de Silvio Sanzoni. É. E nunca deixaram. Já declaradamente, ele já declarou e ela também, que nunca deixaram de chamar. Mas ela estava casada e ele estava casado. Aí a Lady Di, uma moça muito bonita também, muito carismática, foi e acabou pedindo a separação. Chegou um canal de televisão e disse, olha, não dá pra viver a três neste casamento. É verdade. Verdade. Ela declarou. Declarou um canal de televisão. Não dá pra viver a três neste casamento. Por quê? Porque na época, a Príncipe Charles já andava pulando aqueles imensos muros do palácio. Ali não é pular cerca. Ali é um muro altíssimo. O pai curto tem que estar em dia. O sacrifício ali é de rasgar o saco. Então, resultado. A Lady Di foi embora. Aí veio falecer. Aí, o Príncipe Charles, gostou do meu inglês? Charles. Charles. Acabou se casando com a princesa Camila. Que agora se transformou na rainha com sorte Camila. Não é bonita a história? É uma história de amor bonita. Bonito. Bonito. É bello. Tem amor, tem traição. Pular o muro. Tem tudo. Tem tudo aí. Bonito. Bonito. Não é bello? É beautiful. E o mais interessante é que ela não é uma moça tão bonita quanto a Lady Di. Não é para fazer não. Ele trocou a Lady Di por uma mulher mais bonita, mais jovem. Não. Ela é mais velha do que ele. Não é? Ela é mais velha do que ele. Ela é um ano mais velha que ele. E é muito mais idosa do que a Lady Di, que era uma jovenzinha bonita, muito bem aparentada e tudo, né? É. Tá aí. Você vê que o amor é cego. Quem apagou a luz aí? Quem apagou a luz? Ai, meu Deus do céu. O que nós vamos fazer? Vamos continuar com o WhatsApp que o povo quer falar. Vamos lá. 9-9-1-4-7-0-6-2-0. O WhatsApp metropolitana. Bom dia, Silvio. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos aí da rádio. Ô, Silvio, sabe o que eu acho que uma coisa que tem sim que ter, cara? É ensinar a política nas escolas, cara. É uma coisa meio chata de se aprender, é uma coisa meio chata de falar, mas teria que ter, cara. Porque muito criança, muito adolescente, jovem, adulto, não sabe o que um senador faz, o que um deputado federal, um deputado estadual faz. Daí chega e vota aí no presidente e fala, ah, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro, beleza. Mas chega aí na hora, não sabe, vota nos deputados errados, vota nos deputados federais, daí fica essa briga aí. Nós temos que colocar a pessoa que é a favor do presidente. Que pra fazer o quê? Um ajudar o outro lá na hora da votação de leis, na votação de projeto. Então, eu acho que deveria aprender, desde cedo, pra você chegar, quando você começar a votar, você ter noção do que você está fazendo. Então, gente, vamos colocar aí, eu não vou mentir, eu sou Bolsonaro também, sou a favor do Bolsonaro e quero que as pessoas entendam que nesse tempo temos que colocar pessoas da bancada a favor do Bolsonaro, gente. Pra chegarmos a algum lugar. Um abraço, Silvio. Um abraço. Como é que ele chama desse ouvinte nosso aí? Jônatas. Jônatas. Jônatas, existia já, existia um curso chamado Educação Moral e Cívica, quando a gente era jovem, essa matéria, essa matéria tinha no currículo escolar, Educação Moral e Cívica. A gente, inclusive, sabia o nome de todos os ministros, né, tinham algumas noções básicas já na adolescência de política. Infelizmente, isso foi tirado. Tiraram. Educação Moral e Cívica, o raciocínio matemático foi tirado das escolas, infelizmente. Se você perguntar pra qualquer aluno aí, hoje, na faixa dos 15 anos de idade, o que que significa a bandeira brasileira, o que que tem na bandeira brasileira, ele não sabe. Não, não sabe, não sabe. Vamos lá, continua. Muito bom dia a todos. Sugiro ao seu Silvio Sanzoni fazer um programa junto com o Alexandre Garcia, o comentarista aí, que só vê o país como um país das maravilhas, mas no dia a dia, na prática do brasileiro trabalhador comum, tá muito difícil. Mesmo que a inflação tenha baixado, o tal do PIB isso, o PIB aquilo, exportação, exportação aquilo, mas na prática, no dia a dia, tá muito difícil a situação. Um abraço a todos. Um abraço, querido. Eu e o Alexandre Garcia vamos tudo pra Jovem Pan. Aí acabou. Não, deixa eu falar um negócio assim. É clã. É, agora sério. Demora um pouco, demora um pouco até esses resultados chegarem à gôndola do supermercado, à gôndola das farmácias. Mas chega, vai chegar. Calma que vai chegar. Ah, vai. Vamos lá. Vai. Bom dia, Silvio. Bom dia, Lúcio. Bom dia a todos aí da Metropolitana. Aqui é o Leandro falando. E no sentido de São Paulo aqui, escutando vocês, né? E falar de Bolsonaro versus a esquerda é coisa simples de falar, né? Cara, a esquerda sempre pregando a dificuldade, né? Pregando a dificuldade do nosso país. E pra eles é a facilidade, né? Pra quem tá lá nas cabeças é a facilidade. Um exemplo, Lula no final de semana tomando vinho de 5 mil reais a garrafa. É que acharam o lixo na casa dele lá. E morando em jardins, né? Coisa linda, né? É a esquerda, né, cara? E infelizmente, cara, pra criticar o Bolsonaro, tá todo mundo criticando aí. Mas ninguém fez igual ele tá fazendo. Mesmo passando por uma pandemia. Mesmo passando por uma guerra, né, cara? Que influenciou bastante nos valores, nos preços, na inflação, né? Cara, a esquerda gosta do caos, né? O caos é o que eleva eles, né, cara? O que eleva eles pra roubarem, né? Que eles adoram roubar. Dá uma desviadinha aqui e ali. Agora, que é um absurdo um ministro que vai administrar as eleições aí. Que vai presidenciar as eleições. Ele foi ministro, foi secretário do Alckmin. Isso é total falta de ética, falta de respeito no nosso país, né, cara? Infelizmente, a esquerda é... Eu olhando aos meus olhos, cara, é nojento você ver. E olha que eu fui, por bastante tempo, um cego político. Olhando a esquerda e votando na esquerda. Hoje, cara, vai contra todos os meus princípios. Votar em alguém que já foi condenado em três instâncias. Por 22 juízes. Isso é inadmissível. Os meus princípios jamais aceitariam que eu votasse na esquerda. Bem por esse motivo. Porque a esquerda... Ok, já falou três horas, né? Depois de três horas, a gente corta. Esse aí, tira esse esquerdista. Como é que é ali, ó? O que que é? Esse aí. Tira esse esquerdista da metrô. Eu não aguento mais isso, Lúcio. Quem que é que tá falando ali? É a Neuza. Oi, Neuza. Um abraço pra você, Neuza. Neuza, a unanimidade é boa. É preciso haver a discussão. É preciso haver a discussão. E eu não sou esquerdista, tá? Vamos lá, continuando. Bom dia. Sou Isabel de Caçapava. Trabalho com benefícios previdenciários. E essa semana, fui procurada por uma viúva questionando o porquê dela receber 60% da pensão por morte. Resumindo, eu expliquei para ela que até 2018, a viúva recebia a pensão em 100%. Em 2019, o Bolsonaro enviou a PEC da reforma previdenciária, que cortou a pensão da viúva para 60%. Parou aí? É, parou. Então, eu não entendi, mas o ouvinte deve ter entendido isso que importa. Eu quero falar, sim, de uma outra aberração. Uma aberração que aconteceu no nosso país. O Bolsonaro vai e dá um aumento para os enfermeiros. Deu um aumento para os enfermeiros. Não vou falar quem, não me interessa. Cancelar o aumento. Cancelar. Então, gente, você vê como é que são as coisas, as coisas são difíceis nesse país. O presidente da república vai e dá um aumento. Se ele cometeu algum ato ilegal, ele vai para a cadeia. Ele devia ser preso. Mas não sacrifica o pobre do trabalhador, meu Deus. Não sacrifica aquele que está na ponta da linha, que paga pau todo dia. Pô, o que esses enfermeiros sofreram, correram o risco de vida durante a pandemia? Agora, não pode ter aumento. A não ser o que que falaram, porque é isso, é aquilo, aquele outro. Sempre inventam uma desculpa. Mas é o tal negócio. Essa classe que diz que não pode dar o aumento, é a primeira que em feriado prolongado viaja para fora. É a primeira que viaja em feriado prolongado para a casa da praia. Essa é a grande verdade. Aí, não tem dinheiro para dar aumento para os enfermeiros. Ah, para, gente! O que esse país é pobre, porque a distribuição de renda está errada. É muito dinheiro na mão de poucos ricos, para deixar muitos pobres aí recebendo salário ridículo. E quando o presidente da república dá um aumento, não pode. Não pode. Inventa um monte de coisa. Não pode. Ah, que vergonha, gente. Ah, é véspera de eleição. Não interessa ser véspera de eleição, porque tem uma lei trabalhista no Brasil que quando dá um aumento não pode voltar mais para trás. Então acabou. Dane-se que é a eleição. Não, não pode. Não pode. Não pode. Olha as meninas, as meninas que tudo pode estão chegando aqui agora. É, pontualmente, pontualmente, seis horas e trinta e três minutos desta terça-feira, dia vinte de setembro. Amanhã, amanhã, amanhã chega a primavera. Amanhã a primavera chega. Lúcio, venha preparado. Ela vende biquíni. Vende shortinho. Vende shortinho. Ai, primavera. Vende shortinho. Dá nada, dá nada. E a atriz, fofoca, hein? Bafão. Vai bem, bafão. A atriz Cláudia Raia anuncia que está grávida aos cinquenta e cinco anos de idade. É. É. Diz que não sabe o que aconteceu direito, foi sem querer. Ela tem cinquenta e cinco anos de idade com uma performance física de uma menina... Não, é espetacular. Espetacular. Ela tem mais disposição que eu. Matéria do jornal sensacionalista, tá? Não é minha, tá? Bolsonaristas que moram em Londres acham que o Brasil melhorou tanto que vão ficar em Londres mesmo. Folha de São Paulo. O que nós vamos fazer, Amanda? Temos bastante ouvinte. Então, vamos continuar com a desastre. Não pode brigar no começo do programa. Tem que brigar no fim. Deixa eu falar, gente, não vai dar pra soltar todo mundo, porque... É muita gente. São mais de trezentos WhatsApp que nós receberam. Não tem condição de pôr isso no ar, tá bom? Mas nós vamos pôr na medida do possível. Vamos lá, vamos lá. Bom dia a todos da bancada, hein? Silvio Sanzano tá que nem meu irmão. usa aqueles negócios que aquelas mulas usa, assim, pra não poder olhar pro lado. É o tapa-olho, né, o paiacho? Mula é tua avó, viu? Vamos lá, continua. Bom dia, pessoal da Rádio Metropolitana. O Silvio, aqui é a Keila de Taubaté. Ele tá achando que o Brasil tá tão ruim, tão ruim. Basta ter um feriado prolongado. E você já nota as estradas. Como ficam lotadas. Fila, entedagem, né? As praias, né? Então, aonde que o país tá ruim? Aonde que o país tá ruim? Que o povo espera por um feriado pra lotar, pra sair de casa, passear? Se o Brasil tivesse tão ruim, tão ruim, nem isso haveria. Pensa um pouco aí, Lúcia. Não. Olha, em verdade, em verdade, vos digo. Isso é bíblico, né? É místico. É muito grande a quantidade de mendigos nas cidades brasileiras. É assustador. E a gente não vê isso lá fora. Não vê. Não vê. Você pode ir aonde você quiser. Você vai pra Londres, você vai pra Portugal, você vai pra Espanha, você vai pra Itália. Você não vê isso lá fora. É muito, muito feio isso pro Brasil. A quantidade de pessoas, de indigentes, de mendigos, de cracoleiros. Não, dá uma volta em São Paulo. Sei lá de tudo o que você quiser. Dá uma volta em São Paulo no dia a dia e você vai ver o tanto de barracas que estão de gente alojada em barraca em São Paulo. Existe ali, existe ali, que são pessoas que têm essa opção de vida por causa dos vícios, do crack. Grande maioria ali, principalmente no centro. Mas na periferia, não. No centro, sim. No centro, são manipulados pelos traficantes e tal. Mas também é um problema que a sociedade precisa resolver. Os governantes precisam resolver. Passou não sei quantos prefeitos, não sei quantos governadores, inclusive pelo seu Geraldo Alckmin, e ninguém deu uma solução pra isso. E outros países, como a Holanda, resolveram esse problema. E nós, vergonhosamente, continuamos com esse... Resolve de uma forma, chefe. Trabalho. Muito trabalho. Nós precisamos resolver o déficit habitacional do país. Vamos procurar o vício deles. Não, mas não é só vício. Vai dizer que todo mundo que tá dentro de barraca em São Paulo, lá, acampado em São Paulo, nas barracas de Bates dos Veados do Salim Pacaembu, é viciado. Não é. Não, eu vou te explicar. Tem muita gente que sai porque foi despejado da casa e tá com a família e vai pra debaixo de uma barraca. Eu vou explicar pra você o que acontece. Mas começa com a fome. Vai pra barraca. Aí tudo bem. Barraca é uma moradia. Mas não resolve. E a fome? Aí chega o traficante, Lúcio. É o que tá acontecendo e a polícia já sabe disso. A polícia tá batendo, a polícia civil tá batendo em cima pra espantar o traficante, porque o traficante tá levando o crack e a maconha pra aliviar a fome. E aí acaba a desgraceira. Aí acaba a vida, acaba a família, acaba o emprego, acaba tudo. E nós precisamos resolver isso, precisamos tirar esse povo da rua. Precisa colocar a roda pra rodar. Nós precisamos investir em emprego, em moradia, em construção civil pra que a coisa rode. Exatamente. Mas sabe o que dói? Eu vou falar só pra você uma coisa. O que gastaram na cidade olímpica lá, no Rio de Janeiro, pra fazer as Olimpíadas no Brasil, você reurbanizava o Morro do Alemão. A favela inteira, é verdade. E outra coisa, Lúcio, tá lá abandonado. Faz o Rock in Rio uma vez por ano e acabou. Uma vez a cada dois anos. Uma vez a cada dois anos e acabou, não tem mais utilidade, aquilo tá lá. Você passa lá, dá dó. Uma coisa linda, estrondosa, maravilhosa, abandonado lá. É, e o Rock in Rio poderia ser feito em qualquer espaço porque é iniciativa privada. Lógico, exatamente. Não justifica. Gastou-se muito dinheiro no Brasil com obras completamente equivocadas. Um país que sofre pela falta de moradia, um país que sofre pela falta de emprego. Agora, sabe o que dói mais? Construir moradia pra atender a população gera o quê? Emprego na construção civil, emprego na indústria. Agora, sabe o que dói mais? É que eu não vejo um candidato falando nisso, Lúcio. É, infelizmente. Nem a governador, nem a deputado, nada. Ninguém fala, vamos lutar para tirar esse povo da rua, vamos lutar para acabar com a caracolândia. Não vejo um falar. Um, um não tá falando isso. É impressionante. Mas a fome, nós até podemos falar que ela tá dentro daquelas barragas, mas eu vou falar com você. Hoje, tá? Quando você fala em 33 milhões de brasileiros passando fome, realmente tem gente. Tem muita gente que acordou hoje que não sabe o que vai comer. Aliás, nós três aqui estamos nessa dúvida, né? Se é macarrão, se é arroz e feijão, se é brincadeira. Feio. Não, é feio. Feio. Quase que foi cancelado agora. Quase que me tiraram do ar. Vamos para o comercial? Vamos para o comercial? Voltamos. Já, 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 já. Meus amigos, não há mal que dure para sempre, nem coisas boas que nunca acabem. Então, muita calma nessa hora. É igual a caixa de chocolate. É verdade. Pra mim não dura 10 minutos. Ah, não, pelo amor de Deus. E eu como, é bom chocolate, não? Eu como, nossa. É bom, é bom. Mas engorda, viu? Mas engorda, tá? Não fala assim, Silvio. Mas e aqueles 80% sem açúcar não engorda? Engorda? Engorda, engorda, engorda. Ah, dependendo do tanto que você come. Agora tem, também tem isso. Não pode comer 15 sacos daqui. Vamos para o WhatsApp, vamos para o WhatsApp. Vamos para o WhatsApp. Vamos para o WhatsApp, o pessoal brigar comigo. Tem gente aqui. Mas eles querem bater em mim. Obrigada. Bom dia. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Em especial, Lúcio Varejão, que briga sozinho, hein? É, Lúcio. A luta aí é maravilha, hein? O bolsonarismo está florado aí, hein? Está florado o bolsonarismo. É muito fácil, Silvio. Quando se falta dois meses para a eleição, você abaixar a etanol, abaixar a gasolina, a inflação cair, o gás de cozinha abaixar, tudo acontecer de última hora, né? E os outros quase quatro anos de governo? Governo não, desgoverno. Aí vem com essa cortina de fumaça para as pessoas esquecerem tudo o que foi feito. Eu, particularmente, não esqueci nada. E não precisa ser esquerdista. Não precisa ser esquerdista. Não precisa ser lulista, como o Silvio fala, para entender o que se acontece, entendeu? Essa é a verdade. Foi uma manobra boa do Centrão aí para poder tentar reeleger o nosso amigo... Meu amigo, não, né? O desgoverno do Bolsonaro. Bom dia a todos. Você também é outro... Lá vem. Lá vem ele. Lá vem ele. Lá vem ele. Fala que a Adel é lulista. Não, tivemos dois anos de pandemia ou não? Lá vem ele. Lá vem ele. Tivemos ou não? Lá vem ele. Tivemos dois anos parados ou não? É. Tivemos? Tanta prova é... Olha, um dia aqui, gente, o que eu apanhei dos professores... Não sei se vocês se lembram. Lembro. Não lembro. O que eu apanhei... Não lembro. Não, vou lembrar. Vou lembrar porque nada como viver um dia após o outro. E o tempo é o melhor remédio para esclarecer as coisas. Um dia, critiquei aqui que as crianças não estavam aprendendo nada. Os professores, meu Deus do céu, na rede social, pegou Taubaté, pegou Guaratinguetá e espalhou para tudo quanto é canto. Esse Silvio Sanzoni não sabe o que fala, não presta, sem vergonha, safado. Mas me xingaram, mas acabaram comigo nas redes sociais. Fiquei quieto. Fiquei quieto. Muito bem. Aí vem agora os estudos aí, de todos os órgãos ligados ao aprendizado, de que as nossas crianças não aprenderam nada. Então, não é mais o Silvio Sanzoni que está falando, não é mais os professores que estão se defendendo, não é mais ninguém. Agora, está provado de que, durante a pandemia, as crianças não aprenderam nada. Pouquíssimas crianças aprenderam alguma coisa. Então, senhores professores, me desculpem, mas naquele momento não dei resposta para vocês, mas estou dando agora. Eu estava com a razão. Os petistas choram mesmo. Bom dia. Outro, outro, outro. Bom dia, Silvio Sanzoni. Bom dia, Lúcio Varejão e toda a bancada. Eu sou a Cássio. Estou vindo para Caçapava, pela Estrada Velha. Quando eu te parei, eu cheguei no fundo da fábrica da MWL, onde eles estão, a fábrica está ocupada pelo pessoal, devido a algumas reivindicações, eles atravessaram o trem, a linha ali, que passa pela estrada. Então, o trânsito ali está impedido, sentido Tauaté, sentido Caçapava. Pessoal que vier para ali, venha para o caminho alternativo. Ok? Ok, ok. Está ok. Olha, avisando aí, hein? Atenção, gente. Tem que fugir da Estrada Velha, Tauaté, Caçapava. Atravessaram um trem, um vagão no meio da linha? É isso que ele falou? Põe de novo aí, põe de novo. A coisa é feia, hein? É, pronto. Perdeu? Não, está aí. Vamos ver. Bom dia, Silvio Sanzano, bom dia, Lúcio Varejão e toda a bancada. Eu sou a Cássio, estou vindo para Caçapava, pela Estrada Velha. Quando eu deparei, eu cheguei no fundo da fábrica da MWL, onde a fábrica está ocupada pelo pessoal, devido a algumas reivindicações. Eles atravessaram o trem, a linha ali, que passa pela estrada. Então, o trânsito ali está impedido, sentido Tauaté, sentido Caçapava. O pessoal que vier por ali, venha para o caminho alternativo, ok? Ok, obrigado. Está aí, está avisado então a todos aí. Evitem a estrada Tauaté, Caçapava. A estrada velha, né? Vamos lá. Oi. Vamos falar da Dinápolis Imóveis agora? Vamos lá. Olha, Dinápolis Imóveis está cheia de ofertas para você. Você que está procurando uma casa para comprar, você que está procurando um apartamento, você que está procurando um terreno, você que quer alugar seu imóvel com segurança, procura um dos nossos corretores. A Dinápolis Imóveis fica na Rua Bom Jesus, 235, no centro de Tremembé. E o telefone é o 96666-0618. Eu vou repetir, 96666-0618. Você vai lá, vai falar com o corretor Messias, com a corretora Flávia, com a corretora Débora, com o corretor Leonardo. Uma equipe pronta para te dar a melhor assistência para que você compre o seu imóvel com segurança. Dinápolis Imóveis, a certeza de um bom negócio. Dinápolis Imóveis. Tchan, tchan, tchan. É o tal negócio. Tudo, tudo, tudo que faz agora aqui é campanha eleitoral. Tudo, tudo, tudo. Tudo que se faz. Qualquer coisa que se faz agora é motivo de campanha eleitoral. E não é bem assim. Por exemplo, o caso da dona Michele Bolsonaro. Por que que ela foi, do jeito que foi, representando a mulher brasileira e etc e tal. Há um protocolo. Existe um protocolo para você participar dessa cerimônia do funeral da rainha. Vocês estão vendo aí a rainha com sorte e as princesas. Vocês estão vendo como elas estão vestidas? É um padrão. É um padrão, é um protocolo. Então, a nossa mulher brasileira, a dona Michele Bolsonaro, não podia chegar lá de sandalinha havaiana e uma camisa verde e amarela. Então, agora vamos exibir a dona Michele Bolsonaro como ela foi, como ela estava lá, representando a nossa mulher brasileira. Então, tem esse protocolo. Não é assim, chegar lá e... Cadê a Michele? A Michele, pra mim, por favor, aí, no vídeo. Opa, na hora do fubato... Olha aí, tá aí. Então, a dona Michele estava vestida, identicamente, ao protocolo estabelecido pelo Palácio de Buchmann. Nossa Senhora. Caiu toda a dentadura aqui agora. Vamos lá. O que que nós vamos fazer? Falamos da Dinápolis? Falamos. Não era pra falar hoje. Você só discorda de mim. Que absurdo. Vamos lá, WhatsApp. Bora lá. Seu Silvio, bom dia, bancada. Felipe e o Bertobaté. Gente, será que a gente não consegue entender que não teve como ter um governo perfeito ou o melhor possível por causa de uma pandemia? Não tem como. Não teve como. Será que não dá pra entender que foram mais de dois anos parado? Como o seu Silvio acabou de falar. Gente, pelo amor de Deus. Mas tá bom. Se o povo prefere ou quer que volte a roubalheira, que volte então a roubalheira. Já que não tá bom agora, do jeito que tá, né? Vamos ver se melhora. Se mudar então, né? Se voltar como era antes. É nóis. Abraço. Abraço. Tudo de bom pra você. Vamos lá. Ô Silvio, minha esposa acabou de chegar lá também, Silvio. Ela teve em Londres, teve na Alemanha e teve em Portugal. Silvio, não podemos cambiar as coisas, Silvio. Ó, pra você ter uma ideia, eu faço questão de mandar foto pra você. A carne moída, eu vou te mandar aí, ó. Tá, o pacotinho de meio quilo de carne moída, você vai ver o valor em euro. Meio quilo de carne moída aqui no Brasil tá 20. É um por um. Se a pessoa ganha mil euros lá, ela vai pagar esse valor. Se a pessoa ganha mil reais aqui, vai pagar vinte e poucos reais, meio quilo de carne moída. Eu não entendi como é que é. Também não, não entendi. Ele só não converteu. E você mandou foto do Milka. É, ele mandou carne moída, mas mandou a foto do Milka. E nós queremos esse Milka aí, você pode trazer ele aqui. Não, mas explica melhor depois pra gente. É interessante isso aí. Explica melhor pra gente, não tem problema não. O programa tá acabando rapidinho, vamos lá. Fala, Silvio, bom dia. Bom dia ao pessoal da bancada aí da Metropolitana. Na verdade, hoje eu só queria tirar uma dúvida com vocês aí. O que vocês acham a respeito aí dessa lei que tá pra ser aprovada, hein? Do fim da multa dos 40%, se vocês são de acordo ou não. Eu particularmente, pô, não quero nem imaginar isso. Dez anos de empresa, perder 40% em cima de todo o FGTS que eu já tenho, vantagem nenhuma. Mas, sigamos. É, vamos levantar isso aí. Vamos levantar isso aí. É, então, olha, deixa eu falar uma coisa. Mas um dos grandes problemas que nós temos hoje, um dos grandes problemas que nós temos hoje, das empresas indo embora do país, das empresas saindo do país, você entendeu? É o excesso de benefício. E, na realidade, esse benefício acaba não indo pro trabalhador, que a maioria, a maior parte dele fica dentro dos caixas do governo. É, bom, vamos lá. O último, último, vamos lá. O último. Bom dia, Silvio. Bom dia, bancada. Bom dia a todos. Bom dia, Amandinha. Quem tá falando é o senhor da APROAB, Soluções Financeiras. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Especialista afirmam que Jair Bolsonaro foi até Londres para dar um golpe na família real. E assumir o trono da rainha Elizabeth. Pode ter certeza. É, ele vai tirar o rei Charles de lá. O rei Charles III vai cair fora. Amanda, assopra, Amanda! Oi! Meu mestre, deu a partida. É hora, vamos embora. Pros rumos do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora. Eu venho primeiro pra tomar teu coração. É hora. Vamos embora. Muito obrigado pela sua alegria. Muito obrigado pela sua companhia. Nós voltaremos amanhã, cinco e meia da manhã, logo após o rei da madrugada, o Altair Fialho. Parabéns pra você, muito obrigado. Olha, o trem em São Paulo, a linha 7, rubi da CPTM, está com problemas. Então, se você depende desse transporte, na cidade de São Paulo vai enfrentar problemas, tá? Tá tudo atrapalhado lá, a linha 7, a linha rubi da CPTM. Lúcio Varejão, até amanhã, Lúcio. Amanhã, chefe. Se Deus quiser, um beijo, gente. Tchau, fui. E atenção, meus amigos, que dependem do óleo diesel, os pirueiros, as transportadoras das piruas escolares, né? Os caminhoneiros. Cai o preço do óleo diesel hoje, hoje, nas bombas. Cai um pouquinho. Precisa cair bem mais, precisa cair bem mais. Mas, se Deus quiser, vamos chegar lá. Amanda e a Jéssica continuam, né? A Bianca. A Bianca. A Bianca continuam com o Radar do Ocioso, que vai começar em toda a rede metropolitana. Um beijo, gente. Tchau, até amanhã. Obrigado pela sua participação. Continue assim, falando bem, falando mal, mas falem com a gente. Tchau. Vamos embora, vamos embora, vamos embora.